A dor paralisou você E fez você parar de crer E tudo que você sonhou Um dia projetou Não viu acontecer Você já foi tão sonhador Batalhas você já ganhou O medo te aprisionou Você se escondeu Pra não sentir mais dor Mas não existe super-homem Deus não te fez de aço Por baixo da armadura Existe um soldado No meio do combate Foi tão machucado Mas Deus não vai deixar você Morrer dentro do quarto Deus vai mandar reforço e mudar o cenário E você vai voltar pro campo de batalha Você não vai parar Esse dia não tá perto de acabar Você vai ter experiências pra contar Tudo isso é Deus te ensinando Deus está te preparando Você não vai parar Trancado no seu quarto Tem gente esperando você se levantar Se levante E vá pra guerra Um bom soldado não pode parar Mas não existe super-homem Deus não te fez de aço Por baixo da armadura Existe um soldado No meio do combate No meio do combate Foi tão machucado Mas Deus não vai deixar você Morrer dentro do quarto Deus vai mandar reforço e mudar o cenário E você vai voltar pro campo de batalha Você não vai parar Esse dia não tá perto de acabar Você vai ter experiências pra contar Tudo isso é Deus te ensinando Deus está te preparando Você não vai parar Trancado no seu quarto Trancado no seu quarto Não é seu lugar Tem gente esperando você se levantar Se levante E vá pra guerra Um bom soldado não pode parar Um bom soldado não pode parar